Olá minha família linda, eu sou o Biermanoel e falo diretamente de Moçambique E hoje estou aqui para vos agradecer bastante, bastante, desculpem pelo cenário né Mas eu quis gravar um vídeo desses com esse cenário aqui Mas daqui a pouco vamos ligar a luz lá para poder focar né Sim, estou aqui para agradecer bastante a todos aqueles que deixaram o seu tempo para me ajudar No crescimento deste canal e me ajudarem a deixar o seu like e ajudar a visualizar todos os vídeos que eu deixo aqui todos os dias Que eu gravo e deixo aqui Então muito obrigado ao povo brasileiro Vocês, eu vos amo muito, vocês deixam o vosso tempo para tentar me ajudar bastante Isso eu muito, muito, muito e agradeço até hoje E para o meu povo moçambicano também deixo muito, muito, muito obrigado ao Eugenito Fonseca Muito obrigado aí ao Juma e Ibrahimo São jovens estes que deixam o seu tempo para poderem mesmo me alegrar, me darem muita força para continuar com o canal E hoje eu chego nos meus, comemoro os meus 100 inscritos Uau Você nem sabe o que eu senti quando chegamos nos 100 inscritos Mas volto já, vou ligar a nossa luz Voltei Quando eu liguei a luz ficou assim Mas epa, estava a faltar luzes ainda para nós podermos agradar A nossa tela aqui, o nosso cenário está muito diferente, né Muito obrigado a vocês que deixaram o vosso tempo para poderem se inscrever no meu canal Comentarem todos os dias Epa São muitos nomes que eu poderia citar aqui para agradecer Mas todos já sabem que eu vos amo muito, 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 muito Amo vocês muito E hoje eu tive o projelejo de conversar aí com a youtuber Larisa Uau Larisa Souza É uma youtuber muito dope Recomendo o canal dela para vocês fazerem lá Poderem ver algumas coisas E temos muitos projetos para vir aí Uau Chegamos nos 100 inscritos Nem espero chegar nos 200 família Chegamos nos 200 Estamos nos 100 Hoje comemoramos Hoje aqui Eu não esperava Eu de repente estava Estava aí a postar um vídeo novo Só cheguei de ver nos 60 e tal Pá 70 Pá Chegamos até nos 100 inscritos Uau Aquilo foi uma maravilha Foi uma maravilha Foi uma mágica Mágica que aconteceu de repente Família Foi uma mágica que aconteceu de repente Nem sei o porquê Mas uau Agradeci bastante A essas pessoas que deixaram o seu tempo Foram aqui Poderem Para verem o que eu faço Acompanharem o que eu faço Dia a dia Muito obrigado E hoje Hoje eu não vou dormir Hoje eu não vou dormir Vou cá gravar os vídeos Para o meu canal Vou cá gravar os vídeos para o meu canal Já estamos a fazer aqui uma semana Sem sair fora para poder gravar Porque o nosso celular quebrava E eu também estava um pouco incomodado No vídeo que eu estava a falar aí Da nossa querida falecida Lídia Expliquei tudo Por que eu fiquei um pouco ausente do meu canal Mas hoje estou aqui Estamos nos 100 inscritos Família Não vou ocultar nenhum inscrito Não vou ocultar os meus inscritos Mas eu quero que os outros canais Consegam ver Eu acrescer pouco a pouco Eu não vou ocultar os meus inscritos Tal Porque Muitos canais aí estão a esconder inscritos Já Não podem ver Porque são poucos Tal Não Eu tenho orgulho dos meus inscritos Tenho orgulho dos meus inscritos E eu quero Crescer com os meus inscritos Então Para quem gosta dos meus vídeos E comente Deixe seu like Convide mais família Para poderem Subscrever no meu canal Inscreva-se e partilhe mesmo E já criei um grupo Do whatsapp Família Está aí na Na minha Descri Já vou deixar na descrição Aqui é o grupo do whatsapp Para quem Está sempre no instagram Pode lá me seguir no instagram Poder conversar comigo Vamos conversar lá Pode comentar qualquer coisa Que a pessoa quiser E Para as pessoas que Eu vou Vou aproveitar agora E pedir a todos Eu sou o novo no youtube O meu canal é antigo Mas eu comecei assim a gravar Há meses atrás Meu primeiro vídeo Podem ver lá Meu primeiro vídeo a gravar Acho que foi em 2019 Eu gravei aquele vídeo Em 2019 Dali Não cheguei de gravar Porque tinha que Trabalhar duro Para conseguir O que eu tenho hoje E cá estamos nós E agradeço a todos Quando eu voltei para o youtube Encontrei Vários youtubers Que estavam aí comigo Quando já cresceram Vários youtubers Que estavam aí No baixo Quando já são grandes Uau Foi uma magia Então Eu espero um dia Chegar naquele nível Ali E muito obrigado A todos Que deixaram o seu tempo Aí Subscreva no canal Deixem o nosso like O vídeo Esse vídeo Não vai ser tão longo Assim Porque E não vamos editar Esse vídeo Vamos postar Assim Assim Tudo Assim E para quem quiser Apoiar o canal É só entrar em contato Comigo Está a faltar luzes Uma boa câmera Mas É muito cedo Vamos gravar Com aquilo que nós temos No momento E para quem quiser Apoiar Fazer isso Ok Então família Os amo muito Até o próximo vídeo Família Deixem o seu like E comentem Isso irá me ajudar Bastante Vamos no grupo Do whatsapp Conversar aí família É isso Até mais Deixem o que